Essa história entra no lance que você falou, meu, tipo, as pessoas não... Será que elas sabem quem sou eu? E aí ele entra em contato com você. É, é o que aconteceu com a Sandy. Tipo, ah, eu te conheço, pago um pau pra você. Não, a Sandy falou isso aqui. Acabei de falar pra Ivete lá no palco, que ela me perguntou quem eu achava que era a melhor cantora do Brasil. Acabei de falar quem eu achava que era você. Tipo, sabe umas coisas que você fala? Tipo, oi. É muito legal. Essa é a parte mais legal da minha vida. Demais. Eu tava conversando com Deus, nesse dia que eu cheguei em casa, eu falei, Deus, isso é o meu sucesso. Não é o tanto que a gente vende, não é o tanto de número um que a gente emplaca, não é o tanto de dinheiro que ganha. É você ter essa troca de amor, sabe? É você ser reconhecido, ter reconhecimento, porque as pessoas veem que você ama, que você se dedica pra levar algo com excelência. Tipo, cara, eu me esforço muito pra... Tipo assim, as pessoas acham que eu só abro a boca e canto bem. Não, mas eu me esforço pra caramba pra cantar muito bem, porque eu quero entregar excelência. Eu não quero, tipo, só abrir a boca e entregar qualquer coisa. Eu quero sim entregar a melhor voz que você pode ouvir, porque você merece isso. É o meu jeito de servir as pessoas. Entregando o que eu acho que elas merecem, eu acho que elas merecem o melhor, algo de excelência. Então, eu me dedico sim e quero sim ser a melhor voz do Brasil. Ah, porque você é melhor do que as outras vozes? Não, é porque eu acho que as pessoas merecem isso. E pra mim, música é um ato de serviço. É assim que eu enxergo, sabe? Aí você... Que isso, Brasil? Ô, gente, aula. Aí você vê, assim, as pessoas, tipo, te dando reconhecimento. Nossa, meu sucesso tá aí. Não sei o que vai acontecer com as minhas músicas que eu vou lançar, o quanto elas vão vender. Mas assim, caguei. Porque o meu sucesso é isso aí. É essas coisinhas que acontecem, que às vezes nem chegam no público. Tipo, tô contando aqui porque esse é um espaço legal pra contar. Mas se não fosse aqui, eu não ia ficar contando isso, sabe? Isso é sucesso, né? É maravilhoso. Mas as outras coisas... Eu tô boba com o que ela falou. Mas essas outras músicas, obviamente, serão sucesso. Então, tudo bem. Ai, se Deus quiser, eu vou deixar vocês ouvindo. Calma, eu quero saber o... Porque eu quero o feedback também. Tá bom. A gente... A gente chora, aquelas. A gente... O meu joelho vai... Não, é de rebolar, é de dançar. É uma legal, é muito legal. É um funk? Não sei. Gente. Pronto. Já peguei a charada, já. Olha aqui. Vamos parar por aqui? Vamos. Tô demais hoje, né? Você tá demais, cara? Você segue essa pessoa no Instagram? Que eu vou gravar? É. Óbvio. Ela te segue também? O mundo segue. Agora você vai entrar lá no meu perfil e vai ver, tipo, todas as pessoas. O mundo segue? Todo mundo segue essa pessoa. É brasileira? Uma pausa de filme. É brasileira? Uma pausa dramática. Dramática. Você sabe? Acho que você sabe. Ou você deu o Miguel? Desse filho? Dessa pessoa? Eu não dei o Miguel agora, né? Eu nem tentei adivinhar. Ah, tá. De tanto que você sabe. Eu acho que eu sei quem que é, gente. Nossa, falando assim, se for meio óbvio... É bem óbvio. Meu pai amado. Puta que pariu! Chega filha! Óbvio! Ó, 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 ó. Não. Não, é ó mesmo. É tipo assim, gata, zerou aí. Acabou. 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 Nossa, depois vai ter que vir aqui pra contar como é que foi o processo, o convite. Uhum. De onde que veio. Vai ter que ter um especial. Uma vez a cada 15 dias comigo aqui. Tá. Fechou. Gente, você tá num ritmo? Você tem... Eu não tenho noção. Porque esse tipo de... Nossa, essa era uma história que eu queria muito contar. O quê? De como aconteceu esse feat. Esse feat. Porque, tipo... Foi a primeira vez que eu pedi. Quer dizer, eu não pedi. Mas eu fiz todo um plano, tipo, pra pessoa ouvir a música. E querer gravar, tipo... Tipo, eu fiquei pensando. Como deixar esse convite irresistível pra essa pessoa. Porque, tipo... Nesse caso, eu realmente teria que pedir, entendeu? Aí eu fiz todo um plano. Deus me ajudou. Tipo, proporcionou um momento perfeito. Aí, tipo, eu tava do lado da pessoa. Eu falei... A Bruna tava junto? Não tava. Ah, só. Não tava. Aí eu tava... Quase! Eu tava do lado dessa pessoa. Aí eu falei... Posso te mostrar uma música? Bem mesmo? Um cara de burra. Posso te mostrar uma música? A pessoa, claro. Aí they play assim. E na música fala o nome dela. Aí quando ela ouviu a música, ela... Quero! Quero, quero, quero! Eu tipo... Nem perguntei, tipo... Muito esperto. Perto, pertinho demais. Caraca! Foi assim que eu consegui um feat. Zerou. 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 Eu tava com muito medo de receber um não. Isso foi quando? Você já recebeu algum não? Ah, você falou que você não pede. Eu dei um medo de pedir. Nunca recebi um não. Já deu algum não? Tipo, já teve que chegar nessa parte de não? Ou você simplesmente... Eu acho que sim, porque... Eu acho que... Não vou lembrar de uma coisa específica, mas provavelmente foi tipo... Não tem nada a ver comigo a parada, tipo... Sim, é. Aquela coisa que a gente falou, né? Que não se conecta com a pessoa, enfim. Mas, nossa, tem tanta gente ainda que eu vou gravar. Qual que é o... Eu quero proporcionar um feat. O que vocês acham? Eu quero proporcionar um feat. Meu pai. Priscila Alcântara. Tá. Isa e Gloria Groove. Tá. Tá na minha mente isso. Ai. Decidi compartilhar pra pegar pro público me ajudar a fazer barulho. Subtag no Twitter. Vai lá na Isa. Nossa, Isa. Minha deusa. Eu sou apaixonada dessa mulher. Não tem condições. Não dá. É outra que... Se ficar duas horas aqui, vocês vão assim... Gente, a Isa acho que é uma das mulheres mais bonitas do Brasil. Não, eu não tenho dúvida. Do mundo, assim, de verdade. Ela é surreal. E pessoalmente. Porque, além de tudo, ela é legal. Eu falei, você tinha que ser chata. Porque você é muito bonita. Então você tinha que ser chata pra eu falar, ah, ela é bonita, mas ela é chata. Não, ela é bonita e ela é muito legal, tipo... Ela é a pessoa mais legal, juro. Ela é a pessoa mais legal. Não, ela tem uma luz, assim, né, que também... Tirando as minhas amigas, assim, sei lá. Pessoas que eu conheci depois que eu fiquei famosa nesse meio. A Isa é a pessoa mais legal que eu conheci. Tipo, é surreal. E ela tem uma luz. Não dá, gente. Ela senta do seu lado. Ela chega no lugar, ela muda o ambiente. Tipo, o sorriso. Ela sorri com os olhos. Uma presença, né? E ela gosta de fazer todo mundo se sentir bem, querido, sabe? Para. Você acha que a gente mandar uma DM pra ela vir aqui? Eu acho que já mandei. Vamos mandar. Eu acho que eu já mandei. Peraí, vamos mandar. Manda. Eu vou abrir aqui, calma. Deixa eu ver. Se eu mandei uma muito apelativa, aí eu apago. Manda no ads ou no insta? Deixa eu ver. Ixa. Não, manda no videozinho, assim, ó. Meu Deus, vídeo. Eu vou passar mal, gente. Rainha, eu tô aqui com duas mulheres maravilhosas. Gente, mas não traga. Porque elas ficaram burras agora. Elas ficaram burras de nervosismo. E elas... É do pódio delas. Oi. É muito sucesso, com certeza. Você já ouviu falar. Você tem que vir aqui porque elas te amam muito. E eu falei que se você viesse, elas iam ficar muito impactadas porque você é a pessoa mais legal do mundo. Além de bonita, é legal. Tinha que ser chata. Eu mandei um treco. Eu vou mandar pra ela. Eu já mandei sila. Sabe quando que eu mandei? Em novembro. Apaga, apaga. Será que eu apago? É, apaga. Já vê se você mandou. Tipo, ah, eu sou muito sua fã. Eu mandei. Tudo bem, igreja. Eu apago um monte. Pode, seria um sonho. Você topa? Ah, não. Deixa, deixa. Será que eu apago? Não, deixa. Mandei, hein? Mandei. Ai, meu Deus. Vamos esperar. Vocês também fazem isso? De mandar e depois ficar esperando? Ah, eu arquivo assim, ó. É pra só ver quando eu tiver com coragem. Arquivar nunca tinha feito. Parece visto. É porque eu não gosto de ficar olhando. Porque aí me dá mais tensão. Foi pelo Instagram? Foi pelo Instagram. Vê se ela vai ver visto, aí você fecha. Só pra gente morrer aqui. Ela viu, ela viu. Ó, subiu agora. Enviando. Ela tá online? Não, gente. Os áudios que ela mandou. Sério, ela tá perfeita. Olha que fofa, ela dá coração em todas as falas. Não, por aqui você já vê que ela é um ser humano perfeito. Quem fica dando like e fala por fala? Isa? Ah, você deu like no dela também.